E aí gente, olha que tempo bonito, chuva, olha aí como está bem escuro, querendo chover, é um tempo maravilhoso, um dos vídeos que eu gosto de fazer é desse, mostrar o tempo aqui como fica bonito, chuvinha bonita aí detrás das serras, aí deve estar a devisa aí de um bumbuzeiro com o município de Gado Bravo, parte de Santa Cecília, caminhando aí para Alcantil, Riacho, Buqueirão, é como se diz, é muito bonito, tempo de chuva aí, há quem não gosta, tem gente da cidade que não gosta quando está chovendo, olha aqui, a indestina, a cidade de Buqueirão, agora há pouco o estruvão estava forte, aqui essa parte de baixo, isso aqui é o lado sul, no estado da Paraíba que fica devisa com o estado de Pernambuco, olha aí, como está bonito, o sol agora está ficando encoberto, mas quando o sol estava assim de fora, ficava muito bonito, bem azulzinho, o verde aí dá um contraste com o azul escuro das nuvens, ainda desse um trovão, era bom demais aí para a gente, é para captar aqui, para o lado norte ainda tem umas nuvens pesadas também, isso aí deve estar chovendo também no município de Santa Cecília, ali está uma trovoada boa, agora parou, agora é um trovão forte, mais ao longe também tem mais chuva, quando o sol volta fica muito bonita as imagens, olha aí, coisa muito bonita, naquele lado ali, aquela parte, e o sol está, a nova, a falha da nuvem está pegando a resta do sol, mas é muito bonito, esse é o tempo muito bonito, é chuva no nordeste, essa aí, essa chuva, essa nuvem vai em direção do Cariri para a Ibana, daqui a pouco está despejando, está muito calor nesse momento, está propícia a chuva o tempo, olha os trovão agora pararam, quando o trovão estava atorvejando, agora que pegassem os trovão, o céu como está, as nuvens carregadas, pouco vento, mas é assim mesmo, trovãozinho baixo, não dá para captar no microfone do celular não, coisa bonita, a chuva, olha aí, bem pertinho, olha aí, se o sol tivesse de fora, ficava muito bonito, mas é assim mesmo, imagem linda, encerrar aqui com essa linda imagem, valeu, e aí, e aí, Obrigado.